O transporte aquaviário é considerado um dos mais eficientes do setor. Apesar de o Brasil ter uma rede navegável permanente de 40 mil quilômetros, apenas 26 mil são navegados e em condições precárias. Utilizar hidrovias é a forma mais econômica dos modais, mas ainda é subutilizada, representando menos de 15% de todos os meios de transporte no país tendo apenas 11 principais hidrovias distribuídas no Brasil, que estão sendo mal empregadas atualmente. Analisando os custos de criação de uma hidrovia com o de uma ferrovia, a implantação de hidrovias gera mais vantagens financeiras, ou seja, integrar e investir nessa área trará avanços e lucro para o Brasil. Para termos esses avanços, precisamos adequar os leitos dos rios para uma navegação em larga escala, através de sinalizações, dragagens, abertura de canais e até mesmo a construção de barragens e eclusas para termos uma boa infraestrutura hidroviária no país. Instalações de transbordos sofisticadas com acesso rodoviário ou ferroviário ampliam o acesso intermodal, facilitando o transporte de materiais e também aumentam as possibilidades de internacionalização dos produtos, uma vez que o aproveitamento dos melhores meios de transporte diminuirá os custos finais dos produtos. Uma das melhores formas de escoar a produção agrícola, por exemplo, seria através de hidrovias internas, já que são produtos de baixo valor agregado e que envolvem grandes volumes, deixando o frete mais em conta do que em outras formas de transporte. Incentivar o investimento em infra-hidroviária é também investir na consciência ecológico-ambiental, pois o impacto ambiental é baixo, consome pouca energia e não causa alterações ambientais na natureza. Além disso, as nove enormes bacias hidrográficas que cobrem praticamente todo o território nacional possuem grande potencial para serem bem utilizadas, não necessitando grandes alterações na sua hidrografia natural. Uma vez as hidrovias estando implantadas, as atividades econômicas da população ribeirinha aumentam, tanto por causa do tráfego de cargas quanto através do ecoturismo. Investir em hidrovias é incentivar o progresso, o lucro e o cuidado com o meio ambiente. Infra-emprego, renda e progresso para o Brasil e para os brasileiros.